E chegou a hora do Segredo do Cofre Pra você que não conhece, esse aqui é o Segredo do Cofre Segredo do Cofre, telespectador, telespectador, Segredo do Cofre O que você tem que fazer? Escolher uma das 10 combinações de 4 dígitos De números que não se repetem pra você levar 100 reais pra casa Um oferecimento da Madame Itadá, semijóias Tem semijóias infinitas, com garantia infinita E tem semijóias exclusivas Você só vai comprar aquele item da Madame Itadá lá Você não vai encontrar no mesmo lugar, dois itens iguais, tá bom? Tem telespectador na linha do programa da comunidade Não se esqueça de atender esse telefone animado Porque é difícil conseguir uma ligação aqui Vamos lá, alô? Alô, Márcia! Oi! Que show! Foi um animado na medida Quem tá falando? Antônia, aquilo Jesus me deu Jesus me deu Oi, Antônia, tudo bem? Põe pra mim aqui Você assiste o programa todos os dias, Antônia? Todos os dias, eu assisto todos os dias Você sempre vê o Segredo do Cofre? Sempre Põe aqui pra mim Então você já sabe quais foram as combinações Que foram chamadas e que não estão corretas, não é isso? Sim Vamos lá, Antônia, contigo Valendo 100 reais, qual é a combinação que você escolhe de 1 a 10? Antônia, você está entre nós, Antônia? Sim Qual é a combinação? Diz pra mim A 10 Vamos para a combinação Olha, você não tá... Vamos lá 7 Combinação de número 10 7 5 9 1 É isso, né produção? Já saiu a combinação 10, Antônia? A 10 já foi chamada Obrigada pela participação Um grande beijo pra você Põe o próximo telespectador na linha Vamos lá Tem que sair, gente Tem que sair os dois Até sexta-feira, tá? São dois segredos do cofre Ah, o sorteio Poxa vida Poxa vida Ah, poxa vida Vamos lá que amanhã eu vou pedir da produção pra colocar várias vezes o segredo do cofre Prometo que eu vou falar menos, tá, Flávia? Vou falar menos pra dar mais tempo pro segredo Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Essa é a frase Não diga alô Diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Atenção Alô Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Mas acertou mesmo Acertou aqui só Quem tá falando? Uh, quem tá falando? É Maria Maria, você fala Maria Você fala de onde, Maria? Do zumbi Hã? Do zumbi Zumbi, um grande beijo pra todo mundo ligado com a gente no zumbi Quem tá contigo aí? Minha filhinha que tá aí, meu filho Traga amanhã pra receber o presente Vamos beijar pro Fábio Um beijo, Fábio Um beijo, Fábio Vem amanhã buscar teu presente com a tua filhinha Com a família, traz quem tu quiser, tá bom? Um grande beijo Vamos lá você que tá aí do outro lado ligado comigo Ligado aqui no nosso programa da comunidade A gente tá acabando A gente tá acabando o nosso programa Mas amanhã tem mais Fique atento à nossa programação E assista o jornal às 6 e 15 da noite, tá? Amanhã tem mais Segredo do Cofre Tchau, pessoal Um grande beijo pra você Amanhã a gente se vê com mais premiações Com mais Segredo do Cofre Com a receita da Ed, sabor natural Um grande beijo Deu! Deu conosco! Cadê? Encha a tela! Vai por aí! Deu! Deu conosco! Ah, tá aniversariando alguém da Shein Quem é? A irmã, a irmãzinha da Shein Tá aniversariando Hum, da Shein Eve na Manchester Um grande beijo pra você Parabéns, muitas felicidades Não tinha por que botar a Shein na foto Era só a garota, né? Aniversário é só da menina Mas tudo bem, ela quer aparecer Beijo! Beijo! Feliz aniversário! Muitos anos de vida Fique agora com o Fala Amazonas E a Conceição Sampaio Vai!